Esse método pra você não queimar o olho da modelo, você fala pra ela, fecha o olho, aí quem tá com o rebatedor ilumina, você conta até 3, né, fala assim, ó, a hora que eu falar 3, conta até 3, você abre o olho, tá, sempre façam isso, porque além de iluminar, ele esquenta, tá, é como se fosse o sol refletido num espelho, entendeu, então ele vai esquentar mais, então a gente sempre vai fazer dessa forma, beleza? E a gente tem essa foto que vocês estão vendo, fazendo essa iluminação, então a gente tem no cabelo dela a luz direta do sol, vindo com a ponta, tá, e a luz principal do rebatedor, então essa é a segunda forma que você consegue fazer num dia ensolarado aí pra criar uma luz bonita, beleza? Então, agora eu vou fazer uma outra foto, vocês devem estar me escutando aqui, né, deixa eu ficar com a mão aqui na frente do microfone, aí eu vou fazer uma outra foto agora, que é uma foto que usa dois recortes de luz, uma é o sol que tá recortando, e a outra a gente vai fazer uma iluminação com o rebatedor de volta, beleza? Então, eu vou fazer agora o primeiro sem rebatedor e depois com, vai! Então, como vocês podem ver, sem o rebatedor você tem uma parte bem escura na foto, porém a gente já ajusta pra parte mais clara da tua foto. Quando você coloca o rebatedor, quando você reflete a luz do sol, você preenche a parte do rosto que você quer, a luz ela é relativamente mais suave, né, mais difusa do que a luz do sol direto, e você consegue aí uma qualidade melhor na luz da sua foto, beleza? Então, não tem mais aquela desculpa de, ah, não consigo fotografar com o dia, com o sol, porque é só usar uma sombra, usar um rebatedor e coisas desse tipo, beleza? Então, é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham entendido, né, foi um vídeo que ficou muito legal, vocês viram como as fotos ficaram com uma qualidade muito boa, ficou muito legal. Eu devo fazer alguns vídeos de como utilizar rebatedor da forma correta e tudo mais, mas isso mais pra frente, tá, eu devo mais instruir vocês de como fazer, porque eu achei muito estranho até que algumas pessoas ficaram muito surpresas que eu consegui aquela luz difusa, bonita, só com um rebatedor, assim, E eu achei estranho que as pessoas não utilizem isso, então eu faço um vídeo mais pra frente mostrando só isso, as utilidades de um rebatedor, né, como você usar ele de uma forma legal, beleza? Beleza? Então é isso aí, se você gostou, deixa o like, deixa o favorito, deixa um comentário, eu adoro ler comentários legais, óbvio, né, tem uns comentários, viu, eu gosto, tá ali, mas deixa um comentário aí que eu sempre tô lendo, beleza, galerinha? E se você não é inscrito também, se inscreva aqui no canal pra receber mais vídeos como esse aí na sua inbox, beleza? Então, valeu, até o próximo vídeo. E aí, pessoal da Fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Bom, hoje estamos aqui pra fazer a continuação daquela nossa série sobre retratos que a gente tava fazendo, eu junto com a Dona Tassla. E aí a gente fez alguns vídeos aqui, né, vocês lembram que eu mostrei como fazer com luz dura, como enquadrar e tudo mais. E eu prometi pra vocês que ia fazer um vídeo em externo mostrando como fazer fotos, como fazer retratos legais, utilizando o solzão duro, né, a luz do, tipo, de um dia com o solzão azul, sem nuvens, pra deixar a luz difusa e tal. Hoje a gente vai mostrar pra vocês como fugir disso, como melhorar a sua foto, utilizar isso a seu favor e conseguir fazer imagens legais, beleza? A gente foi numa externa aqui. Uma coisa que vai chamar a atenção de vocês é que tava um vento do caralho. Tipo, tava absurdo o vento no dia. Se ficar um pouco de barulho de vento, né, não liguem porque é o que deu pra fazer, era o dia que a gente tinha pra gravar, mas que ficou muito, muito, muito legal. Beleza? Então, espero que vocês gostem aí. Antes do vídeo, queria lembrar aqui pra vocês que estão abertas as inscrições, workshop de luzes que inspiram, sim, é meu novo workshop. E eu vou levar pra São Paulo no dia 17 de setembro. Então, tá aqui o link, na verdade, vocês têm que clicar, tá na descrição. É, tem que abrir a descrição, eu sei que vocês não gostam de abrir a descrição, mas tem muita coisa ali, muita informação que vocês me perguntam. E ali o primeiro link é o link do workshop, beleza? Então entra ali, se inscreve, vai ser muito legal. É um workshop que vai ensinar vocês a enxergar um pouco mais as luzes que eu falo tanto. A gente vai ver foto, a gente vai fazer foto, a gente vai tratar foto, a gente vai aprender como valorizar essas luzes todas que podem melhorar tanto, tanto, tanto a sua foto que muitas vezes a gente deixa passar desapercebido, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo aí e daqui a pouco a gente volta. Em dias de sol, o pessoal sempre vai falar assim, eu não faço muita foto em dias de sol porque em dias de sol a luz é muito dura e a qualidade da luz não é muito boa. Na verdade é, mas você tem que saber mexer com isso, você tem que saber modificar a luz e fazer com que seja uma coisa melhor. A gente tá aqui, ó, com essas crianças, mostra as crianças. Então, o que que acontece? Vocês estão vendo aí que a foto realmente ela fica com um aspecto muito duro, né, por causa das sombras que gera no rosto e tudo mais. Então muita gente não gosta disso, mas você pode fazer isso controlado, tá? Vou mostrar pra vocês agora uma das formas que tem de você driblar isso, beleza? Então tá aqui nosso amigo, como é que é teu nome mesmo, velho? Gustavo. Gustavo tá aqui com a gente, perfil de aranha marrom e aranha marrom albina, conhece? Pronto palmito. Palmito. E a gente tá aqui com o rebatedor, lembra da parte do meio do rebatedor? Então, isso aqui. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear a luz do sol com esse rebatedor aqui, ó. Ali. Pode fazer mais longe um pouquinho. Aí. Segure. Beleza? O que que tá acontecendo? Agora ele tá filtrando a luz do sol aqui e tá fazendo uma luz suave aqui no rosto dela. Então é como se fosse um softbox, alguma coisa nesse sentido, beleza? Então eu vou fazer aqui umas imagens pra vocês verem. Beleza? Então ó, fiz algumas fotos. Então o que a gente fez? O sol tá pegando no rebatedor e tá iluminando ele. E ele tá se tornando uma luz, uma fonte de luz um pouco maior com relação a ela. Então a gente consegue uma qualidade de luz diferente. Quanto mais longe você tiver, mais dura a luz fica e quanto mais próximo você tiver, você consegue uma luz bem mais suave. Eu vou fazer uma foto agora bem próximo, tá? Bem fechado o quadro. E vocês vão ver a diferença que dá de fazer um pouquinho mais fechado. Então eu vou fazer um pouquinho mais um pouquinho pro lado do rebatedor. Isso. E aí, ó, o parmitão aqui vai que vai, meu irmão. Então como vocês puderam ver, quanto mais próximo, né, você consegue uma exposição mais difusa, uma luzinha mais difusa, beleza? Essa é uma das formas que dá pra você fazer num dia de sol, né, abertão. Sempre, né, você vai ter que ter um assistente. As pessoas perguntam assim, ah, mas tem que ter um assistente? Tem que, cara. O fotógrafo sozinho não faz muita coisa. Tem que ter uma pessoa de tua confiança, um cara que vai estar junto com você, que vai te ajudar, beleza? Essa é uma forma. Agora eu vou mostrar uma segunda forma. Vai. A segunda forma de você fazer foto num dia com muito sol é você usar o sol como recorte e fazer um preenchimento. Nesse caso, eu vou fazer preenchimento com o rebatedor aqui, ó, com o prateado, tá? Então eu vou usar o prateado pra refletir a luz mesmo, tá? Não é nem pra preencher. Quando a gente usa o branco, é só pra dar uma voltinha de luz. Aqui eu vou iluminar mesmo, beleza? Então eu vou fazer uma foto sem o rebatedor agora pra vocês verem como é que fica subsposto. Beleza? Então, ó, sem o rebatedor vai ficar dessa forma, vai ficar um pouco mais escuro, né? Toda essa parte que tá na sombra, né? Que é a sombra que faz da cabeça dela, vai, que cabeça grande também, né? E aí vai fazer uma sombra aqui. E agora a gente vai iluminar. Então, senta a luz na mulher. Agora que eu falar um, dois, três, você abre, tá? Deixa eu esperar que esse maluco passar. Um, dois, três, abriu. Ok? Vou fazer mais pertinho. Você ficou bem na hora? Feche, feche, feche. Use o seguinte método pra você não queimar o olho da modelo. Você fala pra ela, feche o olho, aí quem tá com o rebatedor ilumina, você conta até três, né? Fala assim, ó, a hora que eu falar três, contar até três, você abre o olho, tá? Sempre façam isso, porque além de iluminar, ele esquenta, tá? É como se fosse o sol refletivo num espelho, entendeu? Então ele vai esquentar mais. Então a gente sempre vai fazer dessa forma, beleza? E a gente tem essa foto que vocês estão vendo, fazendo essa iluminação. Então a gente tem no cabelo dela a luz direta do sol, vindo com a ponta, tá? E a luz principal. Então, agora eu vou fazer uma outra foto, vocês devem estar me escutando aqui, né? Deixa eu ficar com a mão aqui na frente do microfone. Eu vou fazer uma outra foto agora, que é uma foto que usa dois recortes de luz. Uma é o sol que tá recortando e a outra a gente vai fazer uma iluminação com o rebatedor de volta. Beleza? Então, eu vou fazer agora o primeiro sem rebatedor e depois com. Vai! A luz, ela é relativamente mais suave, né? Mais difusa do que a luz do sol direto e você consegue aí uma qualidade melhor na luz da sua foto, beleza? Então não tem mais aquela desculpa de, tipo, ah, não consigo fotografar com o dia, com o sol. Porque é só usar uma sombra, usar um rebatedor e coisas desse tipo. Beleza? Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham entendido, né? Foi um vídeo que ficou muito legal, vocês viram como as fotos ficaram com uma qualidade muito boa, ficou muito legal. Eu devo fazer alguns vídeos de como utilizar rebatedor da forma correta e tudo mais, mas isso mais pra frente, tá? Eu devo mais instruir vocês de como fazer, porque eu achei muito estranho até que algumas pessoas ficaram muito surpresas e eu consegui aquela luz difusa, bonita, só...